Aqui tem um feitiço legal. Eu ordeno que os espíritos antigos se ergam da terra. Levantem-se! O que foi? É um espírito? Quem está aí embaixo? É o diretor. Se ele pegar a gente aqui... A Assembleia das Bruxas! A Assembleia das Bruxas! Oi, Andréia! Como é que você está hoje? É, você é muito gentil, Martin. Isso quer dizer que você vai sair comigo? Não. Eu não sei como você consegue ficar tão calmo na semana de provas, Martin. Eu estou um caco. Não dá nem para pensar em garotas. Eu aposto que você precisa de ajuda com esses livros. É uma ótima ideia, Martin. Ah, e o que está acontecendo hoje, hein? Martin! Eu não acredito que está perdendo tempo para queirando quando eu devia estar estudando para a prova de história de amanhã. Vocês dois precisam conversar. Eu vou para a aula. Tchau! Não esquenta não, Diana. Eu vou ter muito tempo para a história. Se não estudar para a prova, a história vai ser aluno expulso de Torrenton. Para as garotas você presta atenção demais. E para o estudo, de menos. Você está falando do que, mulher? Eu nem dou bola para essas garotas. Será que você não consegue parar de paquerar nem na semana das provas? Ai, isso é ridículo. Eu posso parar quando eu bem quiser. Tá bom, tá valendo. Como é que é? Você que disse sem paquera na semana das provas? Antes. Hã? Além do mais, não dá para paquerar numa missão. Hã? Por cento? Martin Whisten, liberado. Taino Lombar, liberado. Java das Cavernas, liberado. Oi, gente. Oi, filho. Oi, Martin. Conhece a Wendaloo? Martin? Ah, me desculpe, Billy. Eu nem notei. É que eu estou meio cansado de garotas. Vamos ver quanto isso vai durar. Martin, o extintor, por favor. Sim, senhora. Obrigada. O diretor de um colégio de moças na Flórida desapareceu de um modo muito suspeito. E eu quero que vocês investiguem. Um colégio de moças? Opa! Beleza! Quer dizer... É... Ah, garotas. Tanto faz. Aguenta aí, mano. Esse, deixa comigo. Não, Martin, eu não deixo com você. Foi mal aí, tá? Bom, tá na hora da ação. Por aqui, gente. Sem paquera. Eu fico ofendido que você pense que eu vou paquerar, Java, meu amigo. Eu sou um profissional e nós estamos em uma missão oficial. Vamos ver com que tipo de paranormalidade estamos lidando aqui. Tá bom. O diretor estava descendo pra cá quando desapareceu. Olha só, uma espanta gosma. E desenhos de runas. Alguma coisa muito paranormal aconteceu por aqui. Aham! Guia de feitiços para iniciantes. Me parece que o diretor foi vítima de magia negra. E você é vítima de uma imaginação hiperativa. Hum... Olha isso. Um colar. E tem escrito Z, Q. O que será que é isso? Vocês querem ajuda? A análise da gosma mostrou que ela é bem antiga. De centenas de anos. Deve ser do tempo das bruxas. Isso é um absurdo, Martin. Aposto que a diretora interina tem mais o que fazer do que escutar essa baboseira. Baboseira? Pra mim gosma, livro de feitiços queimado e mais um diretor desaparecido tem muita cara de feitiçaria. Feitiçaria? Martin, uma idade e mais um porão fechado criou muito mofo. Não é uma gosma sobrenatural. E as runas e o livrinho queimado? Seu desastrado! Desculpe. Ah, imagina. Tudo bem. Acidentes acontecem. Hum... Se não se importar, gostaria de me disfarçar de aluna e ver se alguém sabe de alguma coisa. Claro, é uma boa ideia. Por que não vou ver o que consegue descobrir? E aí, como é que eu estou? Parece uma tigela de salada de fruta. Podem deixar que eu vou investigar sozinha. Obrigada. Vamos investigar já. Olha só essas garotas. Eu falo nada de paquera. Eu quis dizer, olha só como elas jogam bem. E a mina aí. E isso também. Eu não queria jogar contra o time delas. O que, Harry? Fala. A nova diretora quer que você vá até a sala dela. E aí, Harry, com sua licença. Está na frente. Que estúpidas. Não deve haver muitas garotas com as iniciais aqui. Quem é? O que você quer? Reconhece isto? Seu colar? Muito obrigada. Era da minha avó. Quem é você? E onde encontrou o colar? Eu sou a Diana. Entrei para a escola essa semana. Eu me perdi tentando achar o refeitório. E acabei parando no porão. Dizem que é proibido ir até o porão. O que você estava fazendo lá? Eu e umas amigas estávamos olhando um livro de feitiços. O diretor chegou e nós fugimos. Eu me escondi atrás de uma trave quando de repente... Donnie! A senhora Doris está te chamando na sala dela. Com licença. A gente conversa depois. Essa sala aqui está com a cara de ser bem antiga. E esses livros são tão velhos quanto essa sala. Aí, Java, dá para pegar aquele lá em cima para mim? Melo. Esse aí demorou a beça para cair, hein? Ih, tem uma passagem secreta aqui atrás. Relógio, Cidade. Óculos alfa selecionados. Como é que vamos passar por essa estante? Ai, ela vem se mexe. Valeu. Está frio, escuro e está medo. Mais um motivo para a gente investigar. Ih, tem mais desenhos. Bom trabalho, Java. Caça de qualidade. Que tesouro escondido você achou, hein? Estas coisas com certeza pertenciam a uma bruxa. Um caldeirão, uma bola de cristal e o mais importante, um grimório. Grim o quê? Um grimório é um livro de feitiços. Feitiços do bem e do mal para os praticantes de magia branca e magia negra. Esse é um livro que com certeza eu teria na minha cabeceira. Vem cá, vaca, mate. Com esta magia lançada, a bruxa negra pela terra foi sugada. Mate. Mate. Estamos afundando. Mate. Se segura, Java, que a gente vai sair daqui. Relaxa o turco selecionado. Segura firme aí. Tá. É um, é dois, é três. Ah, é louco. Java não respira. Se segura, Java. Eu vou tentar outra vez. Oi, senhora Durei. Entre, queridinha. O que estão fazendo? Me larguem! Está com pressa, Zoe. Calma. Você vai ficar conosco por muito, muito tempo. Eu tenho a impressão de que a bruxa do lugar não nos quer por perto. Oi, 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 oi. O livro. Olhem por onde andam! Oi, Zoe. Como foi lá com a diretora? Você não está com uma cara muito boa. Está tudo bem com você? Eu queria muito ouvir o resto da história do porão. Se você puder... Não vai lá! O que foi que deu nela? Me desculpe até que funcionava, sabia? Escovar os dentes também faz muito bem. Atenção, alunas. Uma reunião obrigatória está começando no auditório agora. Diana! Descobriu alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa muito estranha. As garotas daqui estão agindo que nem... Bruxas. Exatamente. Acharam alguma coisa? Só um baú cheio de coisas esquisitas com um livro de feitiços lá no porão embaixo da biblioteca. Tudo indica que tem uma bruxa solta aqui na escola. Está começando a acreditar que a sua teoria não é assim tão maluca. É melhor eu ir dar uma espiada nessa reunião. Java e eu vamos ficar no balcão se você precisar da gente, tá? Vamos embora, Java. Bem-vindas, alunas. Até agora vocês me conheciam como senhora Dorei. A diretora interina. Mas meu nome é... Brindela Griswalda Dorei. Mas eu sou... Uma bruxa! Nossa! E eu que pensei que o diretor da nossa escola era feio. Há séculos um feitiço me prendeu debaixo do chão dessa escola. Mas graças a três alunas o feitiço foi quebrado. E eu me ergui para ocupar o meu lugar de direito... Como diretora da minha nova assembleia de bruxas. Constituída por vocês! Eu quero sair daqui! Ah, não! Preciso tirar as garotas daqui! Nem pensei nisso! Fique alerta para o caso da Dayana precisar da gente, Java. Novos hordos, Secuoros! Está trancada! Estamos presas! Com vocês do meu lado, eu reinarei novamente! Não vamos esquecer de você, minha lindinha! Olha a passagem! Vem cá! Ai, demoraram! Vão, minhas bruxas de Augustine! Peguem eles! Peguem todos eles! Despeçamos ela, mas a Dayana sumiu! Tomara que ela esteja bem! Maneiríssimo! Como é que você faz isso, hein? Se vocês vão fugir que nem ratos, é melhor eu transformar logo vocês! Do mesmo jeito que eu transformei o diretor em um lindo ratinho! É, se não se importa, eu prefiro continuar humano! Ah, perfeito! Agora eu vou poder acabar com isso de uma vez por todas! O que eu estava pensando! Era o que eu estava pensando! Valeu, Dayana! Mas como é que você descobriu o problema dela com água? Deu certo com a Dorothy do mágico de Oz e ela ficou bem chateada quando você derramou água na sala dela! Temos que devolver a Griswalda para o lugar dela! Ah, falar é fácil! Espera aí! O livro! O livro que as garotas usaram? Não, não! O livro que eu achei na biblioteca! Vem, vamos voltar e pegar! Bruxas pra caramba! Já vai, tem razão! Vai na frente! Eu vou ver se eu consigo ganhar tempo! É um bom plano, mas se elas pegarem você antes que a gente se livre da bruxa? Ah, e o primeiro feitiço que eu vou jogar vai ser em você! Olha ela lá! Ah, não! Tá limpo! Peguei! Tem que ter um feitiço para se livrar daquelas bruxas do mal! Que nem aquele que enterrou a mulher da primeira vez! Rápido! Ah, tá aqui! Achei! Para exilar uma bruxa má para o mundo inferior, pegue uma varinha sagrada de carvalho, faça um círculo no chão e circule três vezes dizendo... Três vezes em volta do círculo, desenhe com a mão para que o mal mergulhe no chão! Está na hora de entrar para o clube! Oferta tentadora! Vocês devem colonizar a Bessa em cremes para o rosto, mas eu não vou aceitar não! Agora minha assembleia estará completa! Aí, pensa rápido. Você acha que pode deter Pindela Grisual da Dorei, mestre das artes negras, com um simples pau? É demais pra você ser um rato, um sapo que tal? Agnóstico, deteres, exige a flama! Um, três vezes em volta do círculo, desenhe com a mão. Um, dois, três, para que o mal mergulhe no chão! Não! Conseguimos, Java. O feitiço funcionou. Obrigada por me salvar. Eu não sei como eu ia conseguir ser uma bruxa para sempre. Não ia ser tão difícil assim. E eu nem ia notar a diferença. Java gosta mais da Ana, sim. E lá vem mais agradecimentos. Não foi nada, meninas. Tudo isso foi a minha... Meus parabéns por mais um trabalho, Tropa. Que bom ver você. Dá para me tirar daqui rapidinho? Martin, você não vai embora daqui sem antes mostrar para essas garotas o pateta que você é. E onde você vai? Não vai embora. Eu tenho que ir. Eu tenho que estudar para a prova de história. Pisa! Só mesmo uma assembleia de bruxas para fazer o Martin desistir de garotas por uma semana.